Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Hidô. Eu sou o Pepe. Neste vídeo aqui vamos montar a nossa seleção da década do futebol brasileiro. Porque a gente viu no Focos Esportes... Deu o Xabu lá do Benja com o Jefferson. E aí eles já montaram algumas, né? Acabou ainda. Eles estão no primeiro volante agora. A gente vai montar uma sessão com 23 nomes. É opinião pessoal, opinativo. Que a gente foi fazendo aqui mesmo e tinha vários caras pra pôr aqui. Você pode discordar numa boa. E, cara, respeita a opinião do outro. O futebol é opinativo, cada um acha de uma maneira. Tem cara que prefere um jogador, tem cara que prefere outro. E assim que é, tá bom? Mas enfim, montamos a nossa seleção. E a década conta de 1º de janeiro de 2011 até 31 de dezembro de 2020. Beleza? É essa. E tem vários critérios, né? Teve muito cara que foi muito bom e ganhou muitos títulos. Às vezes o cara foi muito bom e acabou que não ganhou títulos. Então meio que é balança mais ou menos essa. A gente botou que a maior preponderância ser títulos, muitos gols, né? Jogadores de frente, seleção brasileira, etc. Então a gente montou isso, tá? São 3 goleiros e aquela coisa de seleção, tá? Nossos 3 goleiros são os seguintes. O Fábio, goleiro do Cruzeiro, que seria o nosso titular. No final a gente bota o nosso 11, tá? O Cássio, goleiro do Corinthians. Eu acho que o Cássio ganhou mais coisas aí. Eu acho que foi um pouco assim. Tudo bem. A gente pode montar 11 cada um. É. Dentro desses aqui. E o Jefferson, goleiro que foi do Botafogo, tá? Tá. Desses todos, o Jefferson foi o que ganhou menos títulos dos citados aqui. Tem o Vitor. Tem o Vitor também que ficou muito perto. Fiquei na dúvida entre Jefferson e Vitor mesmo. Acabei escolhendo o Jefferson por causa da seleção brasileira, tá? Mas se fosse por causa de título, o Vitor ficaria na frente. Exato. Tá certo? Laterais direitos, escolhemos dois. E aqui lateral, tanto direito quanto esquerdo, foi difícil escolher. Foi. Não pela vastidão, mas que é pela falta, tá? Os dois escolhidos foram o Fagner, do Corinthians, e o Marcos Rocha, principalmente pelo que ele fez no Galo, mas também por passar no Palmeiras. Então, dentro da década, os times que ele passou. Teve um afim aqui. Teve um ano muito bom, mas... Sim. Foi pouquíssimo tempo, mas dá pra colocar. Ganhou muita coisa. Sim. Ganhou. Aí você vai voltando no tempo e tal, você vai contar lá, o Alessandro no Corinthians talvez, o Danilo no Santos talvez. É, lateral direito sempre foi um problema pra ser, sabe? É, então assim, não foi muito fácil, mas enfim, esses foram os nomes que a gente escolheu. Já na zaga temos os jogadores muito bons, temos Jeromel, Chicão, quem mais? Gil. O Gil também. E o Dedé, foram os que a gente escolheu, tá? O Jeromel no Grêmio, o Gil no Corinthians, o Chicão no Corinthians e no Flamengo e o Dedé no Vasco e no Cruzeiro, beleza? Na lateral esquerda, Felipe Luiz e Fábio Santos. Mas daí por que o Felipe Luiz tá aí e o Rafinha não? Que ele ainda está. É. Mas a gente pesou muito de colocar o Rafinha, tá? Acabou escolhendo o Marcos Rocha aí pelo conjunto da obra, que é muito tempo no Galo, jogou muito bem e o Fagner também, tá? Mas o Felipe Luiz acabou entrando aqui e, assim, é como a gente falou, não é só ai, mas os critérios, é gosto também, tá, cara? Então, Felipe Luiz... É, às vezes o Pedro tem uma constância ali, o cara não é um cara que joga super bem, mas jogou vários anos bem. O Felipe Luiz eu acho um gosto demais, cara. Ah, o Fabista, não é o supercrack. Não, não é, eu acho o Guilherme Arana, inclusive, melhor que ele. Mas tem uma constância aí, na década, tá, gente? Porque hoje em dia o Arana tá... Tá bem na frente. Mas o Fábio Santos é pelo que ele fez no Corinthians, principalmente, e no Atlético também, tá? No Libertador... É. Meio de campo, a gente escolheu sete caras para meio de campo, tá? E são cinco atacantes, não são seis meias e seis atacantes. Meio de campo é conformado por Ralf, no Corinthians. Paulinho, no Corinthians. Everton Ribeiro, Cruzeiro, Coritiba e Flamengo. Aroca, Santos e Palmeiras. Deco, Fluminense. Arrascaeta, Cruzeiro e Flamengo. E Ronaldinho Gaúcho, Flamengo e Atlético Mineiro, tá? Aí ficou quase Felipe Melo, Bruno Henrique, Palmeiras. Alguns caras, a gente conversou bastante, mas a gente acabou escolhendo esses aqui, tá bom? Então, perdoe se você discordou, mas essa é a nossa opinião, tá? E aí vamos para o ataque, né? No ataque temos aí Dudu Grazadeus, o Palmeiras. Palmeiras e Grêmio, né? Tardelão da Massa, que jogou no Atlético Mineiro. E no Grêmio. Mas no Grêmio, não faz nada. No Grêmio, passou. Mas tem que citar. Neymar e Santos. Sim. Fred no Fluminense, que na década meteu 135 gols. 200 gols, acho. Não, a gente falou só no Fluminense, né? Só no Fluminense. Não, 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 só no Fluminense, 135 gols, só no Fluminense. E é Fluminense, Galo e Cruzeiro, tá? E o Gabigol, Santos e Flamengo. Exatamente. Bom, a gente deixou vários e falou, terminou o Gabigol, mas a gente pensou em Bruneric. Tem muita gente, com o Fernando Praz. Fernando Praz, a gente falou, a gente falou do Vanderlei, a gente falou do Bruno Henrique no ataque, do Bruno Henrique, volante, falamos do Felipe Melo, Elias, Danilo, Emerson Sheik, Guerreiro. O Hernandes ali, quem salvou o São Paulo. É, o Hernandes também dá pra colocar. Falamos até do Ganso, falamos do Elano, do Renato, Ricardo Oliveira. Teve muitos caras que a gente falou, mas acabou escolhendo outros. E aí é muito difícil você montar esse tipo de coisa, porque você vai colocando uma parte da... Arthur, no Grêmio, o Luan, a gente falou. O Luan jogou muito tempo bem. O Luan é o rei da América, né? Sim, jogou muito tempo bem, né? Então, acabou ficando de fora muitos caras do São Paulo, porque o São Paulo teve uma década ruim, né? Tá melhorando agora na nova década. Então, acabou, o São Paulo nem teria incitados aqui, ó, só pra você ter ideia. São sete jogadores com passagem pelo Corinthians, cinco pelo Cruzeiro, pelo Flamengo e pelo Galo. Três por Santos e Grêmio, dois pelo Palmeiras, dois pelo Fluminense, um pelo Botafogo, um pelo Curitiba e uma passagem pelo Vasco. O São Paulo nem aparece aqui nas nossas listas. Agora a gente vai montar um 11 de cada um, tá? O meu é um 4-3-3, que vai com o Fábio no gol, Fagner na lateral direita, Jeromel e Chicão, que a gente já vai citar, vou explicar o Chicão, e Felipe Luiz, tá? Meio campo com Arouca, Paulinho e Everton Ribeiro, e o ataque com Dudu, Neymar e Gabigol. Tá bom, agora eu vou pôr o Oclinhos pra passar credibilidade e imparcialidade, Eduardo. Só pelo Chicão? O Chicão é um zagueiro que é muito desvalorizado. Toda vez que a gente cita o Chicão como bom, os caras... Ah! Como assim? Nossa, horrível! O Chicão é bom pra caramba! O Chicão foi um zagueiraço. O Chicão é um cara low profile, assim. Eu não sei se é porque ele é ídolo de um clube que é rival do meu, e muita gente olha com desdém pro cara, mas foi um grande zagueiro numa defesa que foi extremamente forte, que levava pouquíssimos gols. E além de tudo, ele era especialista em bola parada, coisa que não tem hoje em dia, praticamente. Até por isso que aqui a base da defesa aqui, mais ou menos, tem muito Corinthians. Porque o Corinthians na década foi... a força do Corinthians foi a defesa, cara. Exato. Ah, e técnico... Tem vários do Corinthians que poderia ir também aqui, ó. O Pablo... Sim. O Felipe... Sim. O Balbuena... Vários zagueiros bons, cara. Gustavo Gomes no Palmeiras também, que dá pra ter colocado aqui. Sim. Teve muito cara bom. Kahneman. Kahneman. O Cuesta no Inter, que nem tá aqui, ó, citado, o Internacional. Então tem muito cara bom aí que dá pra ter sido colocado. Agora... Agora vou buscar o meu aqui, imparcialidade. Verdade, bota aí. Vou ser imparcial, hein, gente. Tá bom. Cássio. Ok. Fabiça. Lateral esquerdo, Fabiça. Porque jogou bem mais anos aí... Tá bom. Na década que o Felipe Luiz... Verdade. Ganhou o Mundial. Sim. Temos na nossa defesa aqui... Gil e Chicão. E o lateral direito? Fagner. Tá bom. Imparcialidade. Ralf Paulinho. Ralf Paulinho. Luan, que não está na lista. Brincadeira. Everton Ribeiro, Ronaldinho Gaúcho... É um 4-4-2. E no ataque, Neymar e Gabigol. Mas eu acho que eu ainda trocaria ali o Aroca pelo Ralf. Você preferiu. O Ralf é mais marcador e... O Aroca é mais... Qualidade. O Aroca também entrou numa espiral de... Caiu na América e não saiu nunca mais. É verdade. Pô, quantos do teu Aroca? 34. Já está mais velho. Agora, mas quantos do Valle que ele sumiu? Pois é. Não era pra ter sumido do jeito que sumiu não, mano. Depois do Palmeiras foi muito abaixo. Por que o Aroca sumiu tanto, cara? E aqui, cara, é totalmente opinativo. Você pode discordar. Você pode montar uma seleção totalmente diferente. Ponta a sua. Às vezes tem muitos caras que a gente nem falou aqui. Você considera? Pode pôr... O Marcelo Groi. Cadê o Dedé? O Dedé está aqui. O Marcelo Groi mesmo. Foi o baita do goleiro no Grêmio. Ricardo Goulart. O Goulart também, no Cruzeiro, jogou pra caramba. O Lucas Silva, no Cruzeiro, também jogou pra caramba. Tem muito cara aí que a gente acabou deixando de fora. E a gente chegou a conversar, mas já acabou escolhendo esses 23. O Rafael Carioca. O Rafael Carioca. Mas, enfim, comente aí a sua opinião, tá? Quero saber. O Conca acaba entrando na década passada, que ele fez aquele 2010 maravilhoso e tal. Jogou bem na volta também. A gente falou do Felipe Mello. Felipe Mello falando. Mas, enfim, comente aí. Tem até o Juninho Pernambucano jogou nessa década, cara. Juninho Pernambucano jogou nessa década. Aí, outro cara ficou de fora. Mas, comente aí. Quero saber se você viu. Diego Souza também. Diego Souza também. Jogou muito, né? Jogou muito. Quero saber a sua opinião. Comente aí. Faz o cocô. Curta, comente, compartilhe, tá? Monta a sua seleção. Sem problema nenhum. Monta seus 11. Pode xingar, mas chega com respeito. Chega, ofende com respeito. Ou seus 23. Fique à vontade pra botar outros caras, tá? Aí é totalmente pessoal mesmo. Mas a sua seleção da década, com 11 ou 23, fica à vontade, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.